Seria da AIA, a associação de imprensa de Araras com a prefeitura para tentar incentivar o União São João a subir para a Série A1. Muitos são os fãs do alvo e verde que surgem para torcer ainda mais pelo time do coração. Um deles é Marcelo Alexandre Valen. Confira as peripécias deste fã de carteirinha. Você já trocou de time de futebol alguma vez? Era fã de um e passou a ser fã de outro? Se você já fez isso, não é um verdadeiro torcedor. Um torcedor é sempre fiel ao time na vitória ou na derrota. Assim é Marcelo Alexandre Valen. Começou há mais ou menos 20 anos, em 87, quando o União subiu pela primeira vez no Campeonato Paulista. Eu tinha na época mais ou menos 12 anos, 12 para 13 anos. E meu pai começou a me levar nos jogos do União, quando eu era na usina. A partir daquele momento eu comecei a acompanhar a União, praticamente quase todos os jogos. Compre a camisa, mostre os gols do time, declama a escalação. Essa é a rotina de um torcedor. Marcelo Valen é fanático pela União. Quando falo fanático, é fanático mesmo, ao ponto de ter relíquias do time. A maioria não guarda as coisas que eu guardo. Eu sou um colecionador não só de material sobre o União, sobre o futebol em geral. Então eu acho que eu sou um pouco diferente dos outros. Apesar da decepção do jogo de ontem, o torcedor tem fé no acesso do União à elite do Paulista. Tem que acreditar, apesar do jogo de ontem, ainda temos chance. Eu acredito que a gente vai chegar lá. E o atacante Tiago Tremonti...